Acabei de sair do consultório médio agora, de Jaru, aqui, ó, vou fazer a operação da catarata. Veja o meu cupilho, veja o meu cupilho das listas, ó, veja o meu cupilho. Veja o meu cupilho, veja o meu cupilho. Veja o meu cupilho, veja o meu cupilho, veja o meu cupilho.